Olá a todos, eu sou Gustavo Verutzky, médico-oncologista do Hospital São Lucas da PUC e membro do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica e vou trazer para vocês hoje os três principais abstracts apresentados no The European Cancer Congress 2015, realizado em Viena no mês de setembro. Bom, primeiramente, o primeiro abstract que eu vou apresentar para vocês é um estudo de fase 1, uma molécula nova, que o nome se chama rovalpituzumab e é, na verdade, um agente combinado, onde a gente tem um ligador, um linker, um agente quimioterápico citotóxico que se junta a um receptor da célula tumoral. Então, esse estudo de fase 1, ele incluiu 79 pacientes com tumores de pulmão, pequenas células, que tinham progredido a primeira ou segunda linha. De 48 tumores, então, que eles tinham amostra, que foram avaliados nesse estudo, 33 foram positivos para o Delta-like protein 3, que é o marcador dessa droga em específico. E desses 29, desses pacientes, 29 daqueles que recebem positivos, tiveram 34% de resposta parcial e 31% de doença estável. E a duração da resposta, em média, daqueles que responderam, foram de 6,3 meses. Então, a importância desse estudo é que é uma droga inovadora, uma droga, um target agent para tumores de câncer de pulmão de pequenas células e, por isso, ele foi apresentado em sessão oral, sendo uma nova opção, então, provavelmente, para ser desenvolvido em câncer de pulmão de pequenas células. O segundo abstract que eu vou passar para vocês é os resultados de nivolumab em câncer de pulmão não pequenas células, não escamosas. Então, esse é um estudo importante, o Checkmate 057, um estudo de fase 3, que avaliou a eficácia e segurança do nivolumab versus o docetaxel em pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, não células escamosas, que tinham sido previamente já apresentados na ASCO. Então, esse é um estudo de segunda linha, que são pacientes que falharam a quimioterapia baseada em platina em primeira linha. Então, basicamente, o nivolumab, uma imunoterapia, ela mostrou nesse estudo uma melhor sobrevida global, atingindo 12,2 meses no braço de nivolumab versus 9,4 meses no braço de docetaxel. Em um ano, os pacientes em nivolumab tinham 51% vivos versus 39% no braço de docetaxel. E naqueles pacientes que tinham expressão de PD-L1, o nivolumab quase dobrou a mediana de sobrevida global versus o docetaxel. Não teve diferenças em sobrevida global entre os dois braços, mas aqueles pacientes que não tinham expressão de PD-L1 no tumor. Os resultados de progressão livre de sobrevida livre de progressão não tiveram nenhuma diferença. Na verdade, foram um pouco menores para o nivolumab, foram 2,3 meses versus 4,2 meses para docetaxel. Em relação aos eventos adversos, os eventos de adversos grau 13,4 com docetaxel foram maiores, 54% versus 10% com nivolumab. Então, esse estudo é importante porque ele muda a prática clínica e ele foi no mesmo dia publicado no New England Journal of Medicine, no dia 27 agora. Então, esse artigo já está online para ser avaliado. Então, o terceiro abstract, na verdade, são dois abstracts com a mesma droga, que é o atezolizumab. É uma nova medicação, é uma nova imunoterapia. Ele foi apresentado em dois abstracts, resultado de dois estudos de fase 2. O estudo popular e o estudo BIRT. Basicamente, o atezolizumab é um inibidor de PD-L1, que já está sendo testado em vários estudos de fase 3, mas em câncer de pulmão, são os primeiros resultados de estudo fase 2. Então, o popular study, na verdade, é um estudo que comparou a medicação imunoterapia versus docetaxel em pacientes em segunda linha. Esse estudo mostrou uma sobrevida global de 12,6 meses nos pacientes que usaram atezolizumab versus 9,7 meses nos que receberam o docetaxel, quimioterapia. Numa análise de sobregrupo, aqueles pacientes que tinham alto ou médio expressão de PD-L1 tumoral apresentaram 15 meses de sobrevida global com atezolizumab. Os eventos adversos, como mostrei antes, com o nivolumab versus quimioterapia, foram muito parecidos. Os pacientes em imunoterapia tiveram 11% de eventos adversos grau 3 e 4. E os pacientes em quimioterapia tiveram 39% de eventos adversos grau 3 e 4. Então, quimioterapia mais tóxica que imunoterapia. E o segundo estudo com a mesma droga foi um estudo, então, aqui de braço único, mas em pacientes em primeira linha de doença metastática. Foram 667 pacientes que eram positivos para a expressão de PD-L1. Então, somente pacientes com a expressão desse marcador tumoral. E o endpoint primário do estudo é a resposta global e a gente teve a demonstração de 26% de resposta versus 24 e versus 27 naqueles pacientes que tinham expressões nos três cortes diferentes de PD-L1 e 19 versus 17 versus 17% naqueles que tinham média a alta expressão de PD-L1. Então, basicamente, são os três principais abstracts apresentados durante a Conferência Europeia de Câncer. Então, o primeiro estudo é um estudo menor em câncer de pequenas células de pulmão, com uma droga, um agente novo em segunda ou terceira linha. O segundo estudo, então, o estudo de fase 3 com nivolumabe, mostrando que é melhor em segunda linha do Q2-Retaxel em pacientes com células, com câncer de pulmão não pequenas células, mas aqui não escaboso. E o terceiro estudo, então, com também imunoterapia, mostrando também uma boa eficácia em pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, mas são dois estudos de fase 2 que ainda necessitam a confirmação em fase 3. Então, basicamente é isso. E agradeço a todos por atender esse resumo da Conferência Europeia. Muito obrigado. E agradeço a todos por atender esse resumo da Conferência Europeia.